Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro Direto, as taxas literalmente explodiram na semana passada. Qual foi o motivo dessas taxas lá no alto? O que esperar dessa semana? E quais são os títulos com taxas interessantes? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. ViniVeste, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, inscreva-se no canal e já coloca a sua dúvida aí no comentário. Matéria que saiu na última sexta-feira no Valor Invest. Tesouro Direto, taxas explodem diante do risco de mais aperto da Selic. Eu concordo com a primeira parte. As taxas realmente explodiram, mas não é diretamente relacionado ao risco da Selic. O risco da Selic subir já é consequência de outro risco. E além disso, o subtítulo diz A Secretaria do Tesouro Nacional suspendeu as negociações algumas vezes pela manhã. Ou seja, no Tesouro Direto. Quem tentou comprar na manhã da última sexta-feira teve alguma dificuldade, uma vez que os papéis estavam oscilando com juros dentro aí do pregão. Ou seja, tivemos bastante volatilidade. Quando tem isso, o Tesouro suspende as negociações e deixa somente o Tesouro Direto. E a matéria ainda diz As taxas dos títulos atrelados à inflação adotaram uma estratégia, uma trajetória explosiva na última sexta-feira, com o movimento de fuga do risco que imperou nos mercados globais. É isso mesmo, nos mercados globais, mas principalmente aqui no Brasil. Porque na última sexta-feira era para ter sido divulgado, então, o relatório bimestral. Aquele relatório que mostra aí a relação das receitas e das despesas primárias do quarto bimestre. O que aconteceu? Esse relatório que tinha já sido previsto para ser divulgado na sexta foi adiado. Olha aqui a matéria. Dizia, então, que o documento será encaminhado ao Congresso Nacional e seria divulgado na manhã da última sexta-feira. Algo que não aconteceu. Foi adiado. O mercado ficou preocupado. Pode ser aí que nós tenhamos maior preocupação com o risco fiscal, ou seja, com a relação de receitas e despesas. Com isso, o mercado pune. Olha o que aconteceu. Esse aí é o gráfico do prefixado, aliás, dos juros futuros para 2031. Você repara que, literalmente, os últimos candle pela retração de Fibonacci e a análise técnica aqui mensal foi perfeita. Ele regrediu e agora voltou a subir. Quem disse que a análise técnica não funciona? Olha aí para você ver. Fechou em 12,38. Ele é o parâmetro para você ter aí o seu prefixado 2031. Fechou na última sexta-feira a 12,38, sendo que dois meses com candle de alta. É verdade que setembro ainda não fechou, mas veja que podemos ter aí tentativas novamente de chegar aí nesses números em torno de 13, talvez até mais. É o que o mercado está esperando com essa questão da problemática interna. Além disso, o dólar, olha aí, novamente análise técnica para você, com a retração de Fibonacci. Recuou ao primeiro nível no mensal. Ainda está com tendência de queda no mês, fechando aí a 5,51. Só que se nós mudarmos aqui para o diário, você vai ver que o cenário é outro. Olha esse candle aí. Vou até apagar para ficar fácil para você. Somente na última sexta-feira houve uma alta expressiva de 1,70. Ou seja, devolveu a queda dos últimos três dias. Foi esse o estresse que aconteceu. Talvez quando você veja esse vídeo, já tenha sido divulgado o relatório. Mas nós vamos falar aqui sobre esse relatório bimestral. Agora, deixa aquele super like para ajudar o nosso canal, que eu vou te mostrar quais são os títulos que dispararam. Esse gráfico aí na sua tela é do IPCA 2029, que eu te falei então, que as taxas estavam nas alturas. E é literalmente isso. 6,66 foi a taxa de fechamento da última sexta-feira. Veja que esse título foi lançado em janeiro de 2023. Teve uma queda bem alta das taxas, uma queda bem forte, que chegou pouco abaixo de 5%. Depois, retomou a alta. E agora, 6,66, a taxa mais alta desde janeiro de 2023. Estamos falando do ano 23 inteiro e agora até o mês de setembro. Por isso, a explosão de taxas IPCA 2029, taxa mais alta desde o seu lançamento. Olhando outros títulos, aí na sua tela, o prefixado 2031. E vamos colocar também, desde o seu lançamento. Está aí já, 12,46. Ainda não foi a taxa mais alta. Tivemos essa taxa igualada no dia 28 do 6 e depois ela chegou a 12,55 e, por fim, 12,65 em julho desse ano. Mas é inegável que é uma taxa realmente impressionante com a alta que nós tivemos ao longo do mês de setembro. Veja que a taxa chegou a ficar abaixo de 12%. Depois foi subindo, subindo e agora está aí uma das mais altas taxas. Na realidade, a terceira taxa mais alta de fechamento ao longo do histórico desse título, que ele é mais recente. Foi lançado em fevereiro de 2024. Vamos olhar mais um título aqui. O que todos gostam, o IPCA 2045. Esse título já tem um histórico maior. Vai de 2017. As taxas lá ficaram girando em torno de 5,5 quando ele foi lançado. Depois, 2018 até 2019, elas desabaram. Chegaram abaixo de 3% e depois voltaram a reagir. Agora fechou a 6,40. Repara pela marcação do gráfico aqui, 6,5, que poucas vezes essa taxa passou de 6,5 ao longo desse histórico todo. Estamos falando desde 2017, 7 anos e meio de título. 6,40 entre uma das taxas mais interessantes para você que quer comprar e olhar para o médio para o longo prazo. Eu sempre digo, investir no Tesouro Direto é olhar para o vencimento. Se você não pode levar até 2045, você precisa aguardar pelo menos 5 anos. 5 anos, quase sempre, você ganha então do CDI, que é a nossa taxa Selic. E agora tem aí na sua tela o Renda Mais Aposentadoria 2065. Atenção, é o melhor título para você fazer marcação a mercado. Mas também é o pior se você comprar no momento errado. Ele foi lançado também em janeiro de 2023, com taxa 6,44. Agora, na última sexta-feira, chegou a 6,45. Vini, foi a melhor taxa? Não, chegamos a ter 6,50. Mas é inegável que é uma taxa interessantíssima. E quando mudamos aqui para o preço, veja que esse título voltou próximo dos 200 reais. Quem é do clube de membros sabe do que eu estou falando. Olha aí como que o preço vai e volta muito fortemente. Quem comprou esse título em agosto de 2023, olha o preço dele, 300 reais. Agora está próximo de 202 reais. Um prejuízo de mais de 30% se você não sabe realmente investir. E se você quer ter um parâmetro, o painel do Tesouro Direto é a ferramenta que te ajuda a identificar essas oportunidades. Olha, por exemplo, o Renda Mais. Veja, ela traz para você as melhores taxas. As 10% melhores taxas começam em 6,37. Ele já traz isso mastigado. À sua esquerda, você tem a média, 5,96. A mediana, 5,96 também. Ao longo disso, você tem as taxas médias mensais, mês a mês, para você entender a sequência. E eu coloquei aqui embaixo a possibilidade de consulta da sua taxa. Essa taxa de 6,45, por exemplo, está entre as 4% melhores taxas históricas. E olha o preço despencando. Aqui no gráfico verde, 247 caindo, chegando a 206 reais. Meus amigos, literalmente, é uma explosão de taxas no Tesouro. Oportunidades se renovando. E se você quer ter acesso ao painel do Tesouro Direto, eu vou deixar o link aí na descrição. Porque tem planos, inclusive vitalícios. Você paga uma única vez e nunca mais precisa se preocupar. Cuidado, não vai investir no movimento errado. Saber investir é saber o momento de comprar e de vender na marcação a mercado. E ele vai te ajudar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que acompanhe as novidades do mercado aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.